É só pra relaxar viu Acende, cruxa, prende, solta Eu vou sentar gostoso Vai sentar, dá-se pra mim gostoso Bem numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Tô senta, vai, senta, vai, senta, vai Olha a gama na minha pegada E a piranha tu quer sentar pra mim O papo entrou e onde é que vem que eu tô afim Que morena delícia sentando nesse Vou te chamar de vida, mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar Descanso Gostoso, eu vou sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou ficar Gostoso Tô vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou te fazer pirar Eu vou botar Gostoso Tô vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tô vai sentando 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 assim Bem gostoso Tem que eu vou botar, botar, botar Se prometer eu tenho que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura? Acredita Tô vai sentando 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 Tô vai sentando